A batalha decisiva entre Insector-san e o poderoso Shaken começou. Insector e Shaken travam a luta final onde ambos lutam de igual para igual. Porém, a incrível força de Shaken, após sofrer sua metamorfose, o deixou com seus poderes incrivelmente mais forte. Insector, que lutou usando todos os seus golpes e poderes, se vê em desvantagem após ser atingido em sua fonte de transformação, o Wingstone, e perder o seu poder de transformação. Passando a luta, sem sua bioarmadura, Krillin não tem forças suficientes para enfrentar Shaken. E assim, o Guardião da Terra acaba sendo destruído nas mãos de Shaken. Por outro lado, a população é avisada pela TV da morte do Guardião da Terra. Shaken começa seu império de terror, destruindo parte de Ribeirão City e deixando toda a população em pânico. Agente Ninja, Kazejin e Insector Fire descobrem o esconderijo da família de Shaken e parte para vingar a morte de Insector Sun. Os três heróis usam todas as suas forças para enfrentar Shaken e seu bando. Em Insector Fire e os outros levam vantagem à luta, porém... Hã? Shaken? Shaken, o que você fez com o Insector Sun não vai ficar barato assim. Nós vamos acabar com você. Maldita família de Shaken, hoje será o fim de todos vocês. Shaken, o Insector Sun não destruiu você. Mas agora é a minha vez. Eu vou acabar e aniquilar você, maldito. Hahahaha! Não me faça rir! Hahahaha! Se nem mesmo Insector Sun foi capaz de me deter, não serão vocês, simples mortais. Mandarei vocês três para o Insector de uma vez só. Prepare-se! O Insector Sun, o Insector da Manhã! O Insector do Insector da Manhã! O Insector do Insector? O Insector do Insector do Insector? Episódio 11. A Hora da Verdade. Uma distribuição KRI Filmes de Netflix. O Insector do Insector do Insector. Imbecis, agora será o fim de todos vocês.